Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Nos Angelamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui o nosso lindo Jesus das Santas Chagas, tá? Lembrando que ele ficou com 20 cm de altura, tá bom? Então, se você gostou, já deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Comenta aqui embaixo, gente, compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Agora, gente, nós vamos colocar aqui o bastão de cola quente. Esse é do fino, tá? Então, vou colocar aqui no meio. A gente colocou o enchimento na cabecinha, né? E deixamos aqui o espacinho no meio pra gente colocar o bastão. Então, vou colocar ele aqui, ó, bem no meio, tá? Quando a gente for colocar o enchimento aqui no corpinho, a gente vai colocando aqui em volta, deixando ele no meio, tá? Então, se você já quiser colocar um pouquinho agora e acrescentando, a gente vai fazendo, vai acrescentando o enchimento, tá bom? Então, agora vamos continuar. Então, agora vamos continuar. Vamos agora dar início à carreirinha de número 30. Só que agora a gente vai fazer a troca de fios. Eu vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, que eu vou puxar, puxo bem, tá? Tirar aqui essa pontinha do meio. Deixa ela aqui pra trás. Agora, a gente vai utilizar esse fio mostarda. Então, vou dar aqui o nozinho aqui no meu fio. Venho aqui nesse ponto, onde eu fiz o ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E aqui é a pontinha daquele fio que a gente cortou, gente, que tá aparecendo aqui no meu. Eu vou puxar ele aqui para trás. Vou empurrar aqui com a tesoura. Ele vai ficar mostrando aqui na parte de trás aqui, ó, de dentro. Deu aqui uma puxadinha, pronto. Agora... Nós estamos iniciando, né, a carreirinha de número 30, tá? Essa carreirinha aqui, gente, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer a 31 também, tá? Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 31. Permaneço aqui com os meus 30 pontos baixos, tá, gente? E agora, eu vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, e aqui eu vou fazer um baixíssimo, porque nós vamos novamente trocar o fio. Vamos voltar a utilizar o fio vermelho. Então, aqui eu vou cortar, aqui eu vou puxar, puxo bem, pra ficar aqui bem presinho, tá? Então, aqui eu vou fazer um nozinho no meu fio. Vou aqui colocar essa pontinha aqui, ó. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, nós estamos iniciando a carreirinha de número 32, tá? Essa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 32 até a carreirinha de número 35, tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, gente, olha como ele está ficando. Então, eu fiz aqui, né, até a carreirinha de número 35, tá? Permaneço com os 30 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 36. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, dois, três, quatro. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência, quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 36 e agora eu tenho 36 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 37. Faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E agora, nós vamos fazer dessa carreirinha de número 37 até a carreirinha de número 51, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, voltei, fiz aqui até a carreirinha de número 51, tá? Então, o corpinho dele vai ficar aqui desse tamanho, tá bom, gente? Então, essa parte aqui a gente já terminou. Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar, puxo bem pra ele ficar bem presinho, tá? Então, aqui, essa parte já tá pronta aqui, ó. A parte do corpinho. Eu ainda não coloquei enchimento. Coloquei, mas foi muito pouco, tá? Depois, eu vou acrescentar mais enchimento, né? Tá bom? Então, essa parte aqui já tá prontinha, gente, aqui. O comprimento aqui do corpo. E agora, nós vamos dar início à base pra gente poder fechar o corpinho, né? Então, a gente vai iniciar fazendo aqui o anel mágico. Já dei aqui duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente e trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos fazer, dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem, que é pra ele ficar bem juntinho aqui, ó. Tá? Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Então, vou marcar aqui, ó. E a carreirinha de número dois, ela vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, eu vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho que eu tenho aqui, tá? Eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. E esse aqui é o meu primeiro aumento. Então, eu vou aqui no próximo ponto. Faço novamente dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. É o meu segundo aumento. Eu vou fazer aqui um total de seis aumentos, tá? E agora, finalizamos a carreirinha de número dois. E eu tenho aqui doze pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador. E na carreirinha de número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz um ponto aqui no próximo. Vai ser o aumento. Agora, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Finalizei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto no próximo. Dois. E aqui no próximo, o aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência, tá? Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois. Três. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois. Três. Quatro. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora, nós temos trinta e seis pontos baixos, tá? Então, aqui essa parte da base já tá pronta, tá? Agora, a gente já vai prender no corpinho dele, tá bom? E nós também vamos utilizar um pedacinho de plástico, gente. Olha, pode ser qualquer plásticozinho, tá? Aí, você corta em um formatinho redondo aí, olha. Pra gente colocar aqui embaixo. Ficar aqui na base, né? Junto com a base. Então, eu vou cortar aqui, ó. Aí, você pode colocar um pouquinho de cola no meio, se você quiser, tá? Pra colocar. Isso aqui vai ficar encostado na base, tá bom? Então, eu vou colocar aqui de ladinho. E agora, a gente vai começar a prender aqui o corpinho na base, né? Então, a gente vai iniciar aqui pela parte de trás. Vou tirar aqui o marcador. Aí, eu vou pegar aqui em qualquer pontinho aqui da parte de trás, tá bom? Primeiro, eu venho aqui na base. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá? Agora, eu vou aqui no corpinho, vou pegar no corpinho, né? Agora, eu estou pegando, olha, na base e no corpinho, tá? Então, aqui eu pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Vou no pontinho do lado. Eu sempre vou pegar assim, ó, pegar a base e o corpinho, tá? Pego o fio, trago e faço outro ponto baixo. Vou no pontinho do lado, pegando novamente os dois, olha, gente. A base e o corpinho, tá? Pego o fio, trago e faço outro ponto baixo. E assim, nós vamos prendendo aqui, olha, tá? O meu bonequinho, gente, ele tem pouco enchimento. Eu não coloquei tudo nessa parte que não tem, tá bom? E eu vou fechando aqui. Quando eu chegar mais ou menos aqui no meio, eu vou colocar o plástico aqui, tá? E também vou colocar enchimento. E antes de finalizar, eu coloco mais enchimento, tá? Então, eu vou continuar aqui, gente, olha. Fechando, tá? Dando a volta desse mesmo jeito, ó. Pego aqui na base e pego aqui no corpinho, tá? Vou fechando, dando a volta, tá? Vou colocar o plástico, né? Como eu já mostrei. E vou colocar mais enchimento. Quando estiver bem pertinho aqui de finalizar, pertinho de fechar, eu vou terminar de encher, tá? É onde eu completo, deixo ele bem cheinho mesmo, tá bom? Então, eu vou aqui continuar. Fechando aqui. Chegando no finalzinho, antes de eu finalizar, eu volto com você, tá? Pra gente continuar. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho, gente. Então, já coloquei o plástico aqui, encostado aqui na base, tá? E já coloquei o enchimento, já completei. Né? Já tá bem cheinho. Então, agora eu vou só finalizar aqui, ó. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Um pontinho do lado. Porro o enchimento pra dentro. Pego aqui, ó. No corpinho. Então, aqui eu estou pegando na base, no corpinho. Faço aqui um ponto baixo. Então, eu vou aqui, ó. No pontinho do lado. Pego. Pegando sempre, né, ó. Na base e no corpinho, gente. Esse aqui. Esse é o último pontinho da base e do corpinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Faço aqui. Meu último ponto baixo. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço agora uma correntinha. Vou virar aqui ele. Coloco ele nessa posição. E vou aqui, ó, gente. Nesse mesmo ponto aqui onde eu acabei de fazer aqui o baixíssimo. Faço um ponto baixo. Vou no pontinho do lado. Faço outro ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo. Agora, a gente vai dar a volta. Vamos fazer ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu. Eu vou dar a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com você. Pra gente continuar. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho. Falta aqui o último ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou aqui nesse primeiro. Faço aqui um ponto baixíssimo aqui, tá? Agora, eu posso cortar o fio. Agora, eu vou puxar. Puxo bem. Puxo bem. É pra eu ficar bem presinho aqui, tá bom? Então, aqui, olha como ficou a base, tá? E essa última carreirinha de ponto baixo que a gente fez é pra dar estabilidade pro nosso bonequinho ficar em pé, tá bom? Então, aqui, ó, já tá prontinho aqui o nosso bonequinho, né? A parte do corpo já está agora realmente finalizado aqui com a base, né? Então, aqui, já tá prontinho essa parte. E agora, nós vamos dar início ao cabelo. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, aqui, eu já dei duas voltas no meu dedo. Vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui, eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago, passando por dentro. E aqui, está feito o anel mágico. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem, que é pra ficar bem fechadinho aqui, gente, olha. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E na carreirinha de número dois, nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada ponto de base. Eu já tenho um ponto aqui, vou no próximo, faço outro ponto baixo aqui no mesmo pontinho. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro aumento. Vou no próximo, faço novamente dois pontos baixos aqui no mesmo ponto, tá? E vamos fazer isso por toda a volta. Pronto, terminei a carreirinha de número dois. Tenho doze pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto no próximo. Dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. Agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou subir correntinhas. Para a gente começar a formar o cabelinho dele, tá bom? Então, vou fazer aqui algumas correntinhas. Vou colocar aqui na cabecinha, gente. Olha, essa parte aqui vai ficar bem no meio. E eu vou fazer as correntinhas descendo, olha. Até o tamanho que eu quero para o cabelo dele, tá? Então, vou fazer aqui algumas correntinhas. Vou ver aqui o tamanho. E vai ficar o cabelo dele. O cabelo dele, gente, vem mais ou menos aqui no ombro mesmo, né? Então, esse tamanho aqui, gente, acho que já tá bom. Então, vou contar aqui as correntinhas. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e uma correntinhas, tá, gente? Agora, vamos fazer assim. Eu vou pular aqui a primeira, vou na segunda, faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada correntinha, tá? Vamos fazer isso até chegarmos aqui na última correntinha. Eu vou fazer aqui o meu. Chegando aqui, eu já volto com você. Pronto. Fiz aqui os pontos baixos, trabalhei até na última correntinha, tá? Agora, eu vou aqui nesse mesmo ponto, onde eu fiz o ponto baixo. E vou fazer um baixíssimo aqui, olha. Para prender aqui, tá bom? Agora, eu vou aqui no próximo, faço um ponto baixo e subo novamente as vinte e uma correntinhas, tá? E vamos fazer do mesmo jeito, vamos repetir essa sequência aqui. Vou pular a primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo na segunda. E sigo fazendo ponto baixo para cada correntinha, tá? Chegando aqui, eu faço um ponto baixíssimo no mesmo pontinho aqui, olha. Esse mesmo ponto. Vou no próximo, faço um ponto baixo e subo novamente as vinte e uma correntinhas, tá? E assim, a gente vai seguindo essa sequência por toda a volta, tá bom? Vamos fazer isso por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, volto com você, tá? Nós vamos fazer aqui no total de... Nós temos trinta pontos baixos aqui, né? Então, a gente vai ficar um total de trinta fios, tá? Vai ser um para cada pontinho que a gente tem aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu e já volto com você para a gente continuar. Pronto. Fiz aqui, gente, olha, por toda a volta, tá? Então, esse aqui é o último, o último fio de cabelo que eu fiz, olha. Trabalhei aqui até na última correntinha. Vou aqui no mesmo ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar, puxo bem para ele ficar bem presinho, tá? Então, aqui já está pronto o cabelinho. Eu tenho aqui um total de trinta fios de cabelo, tá bom? E essa pontinha aqui de fio, a gente vai esconder. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Pegar uma agulha de número dois, é uma agulha mais fina, tá? Para mim poder esconder aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Trago o fio para a parte de trás aqui. E vou esconder aqui o fio, né? Eu vou passar a minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio, trago, passando por baixo. Vou no pontinho do lado. Passo a agulha, pego o fio, trago, passando por baixo. Assim, eu vou escondendo, gente. Aqui. Essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar encostada na cabecinha, né, gente? Então, não vai ficar visível, não precisa esconder muito também, não, tá? Olha. Deixa eu cortar aqui. Então, o cabelo aqui já está pronto. Essa parte aqui já está prontinha, gente, tá? Aí você vai ver se você cola, tá? Você vai escolher se você cola ou se você costura na cabeça do bonequinho. Você que escolhe aí como você prefere fazer, tá bom? O meu aqui eu vou colar, que eu acho mais prático, tá bom, gente? Então, eu vou colar na cabecinha dele, tá? Então, nesse momento aqui, o cabelinho já está pronto, finalizado aqui, ó, gente. E agora nós vamos iniciar aqui o bordado do rostinho dele, tá? Vamos fazer aqui os cílios, sobrancelha, boquinha, o narizinho, tá bom? Então, eu já coloquei aqui o fio branco e vamos iniciar aqui com o olhinho, né? Fazendo o olhinho primeiro. Então, já coloquei o fio branco. Vou colocar minha agulha aqui de ladinho, gente, em qualquer ponto aqui de lado, tá? E vou sair com minha agulha aqui, ó, nesse ponto que está bem acima do olhinho. Na carreirinha acima do olhinho, e o ponto está bem acima do olhinho, tá? Então, vou passar aqui o fio, não vou passar ele todo, vou deixar aqui um pedacinho, tá? Agora, eu venho aqui no pontinho que está embaixo do olhinho. Então, aqui eu vou pegar no meio do ponto, tá? Eu não vou colocar aqui entre um ponto e outro. Eu vou colocar no meio do ponto mesmo, tá bom? Que é pra ficar aqui bem baixo, tá? Então, eu coloco aqui no meio do ponto mesmo. Passo aqui, olha, eu vou sair já no outro olhinho. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou sair com a minha agulha bem no meio do ponto. Pronto, saí com a minha agulha aqui. Aqui eu vou passar a minha agulha. Vou puxar aqui devagarinho, pra me ajeitar aqui, ó. Ficar aqui no lugarzinho certo, tá? Agora, vou girar aqui ele um pouquinho. Vou colocar nesse pontinho aqui bem em cima. Vou colocar aqui nesse pontinho que está bem acima do olhinho, que é o mesmo, na mesma carreirinha, ó, que eu coloquei o outro, que é a carreirinha em cima do olho, tá? Então, eu coloco aqui nesse ponto. E agora, eu vou sair aqui aonde eu iniciei, nesse pontinho aqui, tá? Eu vou colocar a minha agulha aqui. E eu não posso pegar o fio branco. Eu tenho que sair do ladinho do fio branco, tá, gente? Vou passar aqui, ó. Eu vou apertar pra poder passar a minha agulha. Aqui eu puxo devagarinho. Eu vou ajeitar aqui, olha. Tá bom? Agora, eu vou cortar aqui. Agora, nós vamos dar aqui um norzinho. Eu gosto de dar três norzinhos pra ficar aqui bem seguro, tá? Agora, eu vou cortar aqui, gente, olha. E agora, eu vou empurrar, vai ficar aqui dentro, ó, escondido aqui dentro da cabecinha. Tá bom? Agora, eu vou colocar o fio preto na minha agulha e já volto. Pronto, já coloquei aqui o fio preto na agulha. E agora, nós vamos iniciar colocando aqui, ó, de ladinho, tá? E eu vou sair aqui, ó, nesse mesmo ponto, gente. Que eu passei o fio branco. Eu vou passar aqui o fio preto, tá? Mas eu não posso pegar o fio branco. Então, eu tenho que sair no mesmo ponto. De ladinho aqui com o fio branco. Tá? Então, eu vou ver se eu consigo passar a minha agulha aqui por baixo do fio branco, gente. Olha. Não posso pegar o fio. Quero passar a minha agulha por baixo. Eu vou ver se eu consigo com a ajuda aqui dessa outra agulha. Pronto, olha. Passei minha agulha por baixo do fio branco, tá? No mesmo pontinho, né? Então, aqui eu vou passar... Vou puxar aqui um pouquinho. O enchimento tá querendo sair. Como eu puxo, o enchimento volta, tá? Agora, eu vou passar... Vou colocar a minha agulha, gente. Bem aqui, ó. Vou descer uma carreirinha, tá? E vou colocar a minha agulha aqui, ó. Entre a minha agulha e o olhinho, tem um ponto aqui no meio, tá bom? Fica só um pontinho, né? Agora, eu venho aqui... Vou pular duas carreirinhas, tá? E vou fazer a sobrancelha. Deixa eu passar logo aqui, ó. Passei devagarinho, ajeita. Então, agora, eu vou passar aqui, olha. Aqui, eu vou pegar... Vou pular... Vou na mesma carreirinha, tá? Vou pular aqui um, dois... Então, aqui eu vou pular três pontos baixos, tá, gente? E aqui, eu não vou descer na carreirinha de baixo. Entre um ponto e outro. Eu vou colocar aqui no meio do ponto, tá, gente? Porque eu quero... Eu não quero que a minha sobrancelha fique reta, tá? Mas também não quero que ela desça muito. Então, eu vou colocar aqui no meio do ponto, tá? Eu nem estou na carreirinha de cima, que é onde tá esse, nem na de baixo. Tô no meio do ponto, tá bom? Pulei aqui três pontos baixos, tá bom? Então, eu coloco aqui. Vou sair aqui do outro lado. Olha, gente. Esse ponto aqui que eu saí, ele está alinhado aqui, ó, com o cantinho do olho. Então, eu vou aqui do outro lado, pegar o pontinho que fique alinhado com o outro olhinho aqui também, tá? E aqui, de um, uma sobrancelha pra outra, eu estou pulando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos aqui, tá? Pulei cinco pontos, a minha agulha vai sair aqui, ó. E olha como vai ficar aqui a sobrancelha. Puxa devagarinho. Tá? Não ficou muito embaixo e nem muito em cima, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui do mesmo jeito. Eu vou pular um, dois, três pontos. E vou... Eu estou nessa carreirinha, né? Vou ver aqui, ó, no meio do ponto, tá? Não estou nem em uma carreirinha, nem na outra. Tá, gente? Deixa eu mostrar aqui direitinho, olha. Tá vendo? Minha agulha está entrando no meio do ponto mesmo, tá? Pulei três pontinhos, olha. Tá bom? Então, eu vou passar a minha agulha aqui. Deixa eu virar ele. Saindo aqui aonde a gente passou o fio branco, nesse mesmo ponto aqui, ó. Então, eu vou passar aqui, gente, olha. Vou sair com a minha agulha aqui. Não posso pegar o fio branco, né? Eu vou sair aqui no mesmo ponto sem pegar o fio branco. Pronto. Agora, eu vou pular uma carreirinha, vou descer uma carreirinha e deixo aqui um ponto, um ponto baixo aqui no meio. Entre o olho e a minha agulha, tem um ponto baixo aqui no meio, tá? Então, eu vou passar aqui. E aqui eu já vou sair aqui aonde eu iniciei, tá bom? Nesse mesmo ponto, sem pegar o fio preto. Agora, eu vou puxar aqui, ajeitando, olha. Vou puxar aqui o fio preto devagarinho, pra ficar aqui esticadinho. Agora, eu vou cortar aqui o fio, gente, olha. Aqui eu vou dar três norzinhos, pra ficar bem seguro, não soltar, tá? Corto novamente. Agora, com a agulha, eu vou empurrar. E aqui some, gente, olha. Então, aqui está. Olha como ficou o rostinho dele. Tá bom? E agora, a gente vai fazer o narizinho. Então, agora eu vou colocar o fio na minha agulha. Vou utilizar o fio que nós trabalhamos aqui a cabeça, tá? O mesmo fio, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o fio na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o fio na minha agulha. E agora, vamos fazer o narizinho dele. Então, aqui a gente vai trabalhar nessa carreirinha aqui abaixo do olhinho, tá? E nós vamos fazer... Nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos... Aqui, olha, entre um olhinho e outro, você pode ver que a gente tem cinco pontos baixos aqui, ó. Então, eu vou pegar no pontinho do meio, gente, olha. Tá bom? Vou pegar no pontinho do meio, pra mim fazer o narizinho aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui de lado. Saindo aqui, ó. Pra mim pegar esse pontinho. Vou puxar aqui, não puxo o fio todo. E agora, eu vou passar aqui meu fio, algumas vezes, até formar o narizinho. Tá, gente? Então, eu já passei uma vez. Faço mais outra. Duas. Duas. Passo mais uma vez. Três. E agora, eu vou passar a minha última vez, tá? Então, eu vou colocar... Minha agulha aqui. Saindo aqui nesse pontinho, onde eu iniciei. E agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou dar aqui dois nozinhos. E agora, eu vou esconder aqui dentro da cabecinha. Agora, eu vou ajeitar aqui, gente, olha, o narizinho. Então, eu venho aqui, ó, com a minha agulha. Eu vou ajeitar aqui o narizinho. Pra ele ficar aqui bem... Direitinho aqui, ó. Pronto. E aqui está o narizinho, tá? E aqui o rostinho já está pronto, né, gente? Nós não vamos fazer boquinha, porque a gente vai fazer a barba dele, né? Então, aqui essa parte já está pronta. O bordado aqui do rostinho já está prontinho aqui essa parte finalizada. E agora, nós vamos dar início à barba, tá? De Jesus das Santas Chagas, né, gente? Então, vamos iniciar fazendo correntinhas, tá? Vou fazer aqui, olha, uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete correntinhas, tá? Agora, nós vamos pular a primeira correntinha, vou na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou dar a laçada, vou aqui na próxima correntinha e vou fazer aqui meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo pontinho e faço um ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo ponto, faço outro ponto alto. Laçada novamente, vou na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Aqui eu vou fazer um total de cinco pontos altos, tá, gente? Gente, olha. Então, o primeiro que eu fiz foi um ponto baixo, né? Meio ponto alto e aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá bom? Agora, dou a laçada, eu vou aqui nesse ponto e nesse ponto aqui, eu vou fazer três pontos altos juntos. Fiz um, dois e três. Então, aqui eu fiz três pontos altos aqui no mesmo pontinho. Agora, nós vamos fazer cinco pontos altos aqui, tá? Aqui nesse primeira correntinha eu faço um, próximo, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Após os três pontos altos juntos, fiz cinco pontos altos, tá? Dou a laçada, eu vou aqui no pontinho do lado e vou fazer aqui meio ponto alto. Aqui eu vou no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Esse pontinho aqui, gente, que sobrou, eu vou puxar ele bem. Esse aqui era o nozinho, tá? Então, agora eu vou fazer uma correntinha e vou aqui nesse mesmo ponto baixo. Não. E vou vir aqui nessa mesma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos agora trabalhar ponto baixo aqui desse outro lado aqui das correntinhas, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, no meio de uma correntinha, faço aqui um ponto baixo. Vou na correntinha do lado, faço outro ponto baixo aqui. Eu já coloquei o fio aqui no meio, gente, olha. Vou fazendo, já vou escondendo esse fio, tá? Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Vou na correntinha do lado, faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já fiz um total, uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais uma. Mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz cinco pontos baixos aqui, gente, olha. Vou aqui no próximo, faço mais um ponto baixo. Então, agora eu fiquei com seis pontos baixos aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Vou pular aqui uma, duas, três correntinhas. Vou na próxima, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos, tá? Então, aqui eu já fiz três pontos baixos, mais um, quatro, cinco. E aqui na última correntinha, faço outro ponto baixo. Então, agora, gente, olha. Nós fizemos seis pontos baixos aqui, seis aqui do outro lado, tá bom? Então, aqui a barbinha já está pronta. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar aqui. Aqui eu vou puxar bem, pra ficar bem presinho, tá? E agora, a gente vai esconder essa pontinha de fio. Então, eu vou passar aqui, ó, nesse pontinho. Pego o fio, trago. E aqui eu vou passar por baixo dos pontos. Passo minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio, trago, passando por baixo. E assim, nós vamos escondendo. Aqui eu já vou cortar. Então, aqui já está pronto a barbinha dele, tá? Então, agora, a gente já pode... Você pode colar ou costurar, tá? Se você preferir costurar, você não precisa cortar o fio. Deixa um tamanho bom, tá? Pra você poder fazer a costura aí, tá? Então, aqui a barbinha já está pronta, finalizada. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso lindo Jesus das Santas Chagas, tá bom? Deixa aquele joinha aí pra mim. Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo com as amigas, tá? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Que toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.